Música Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso boletim desta terça-feira, 5 de setembro de 2023. Vamos aos assuntos de hoje. Comemorado nesta terça-feira, o Dia da Amazônia recorda a importância do patrimônio natural para o Brasil e para o mundo, além de fomentar a presença das ações sociais da igreja no norte do país. Celebrar o Dia da Amazônia é fazer memória e conscientizar da importância dessa região para as demais regiões do Brasil e também de todo o mundo. Neste sentido, nós recordamos que o Papa Francisco convocou um sínodo especial para essa região, né? E que nos convida a todos, católicos, cristãos, pessoas de boa vontade, né? A estar sempre atento às situações sociais, culturais, ecológicas, eclesiales. A data foi escolhida para homenagear a criação da província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850. Neste dia 5 de setembro, o objetivo é alertar a população para as consequências da destruição da floresta e o respeito com o bioma amazônico. Hoje é um dia muito propenso para refletirmos sobre que modelo de desenvolvimento nós queremos para a região. Nós temos de um lado o modelo predatório com as atividades como madeira, mineração, pecuária, energia e monocultura, e temos de outro o modelo socioambiental de desenvolvimento que é realizado pelos povos da floresta. Diante de tantos impactos ambientais, sociais, econômicos, precisamos aprender a respeitar, a cuidar e a garantir o direito dos povos e dos territórios. A igreja continua sendo uma presença profética que denuncia as injustiças e propõe também ações concretas para que os direitos dos povos sejam sempre respeitados. Com a conclusão da visita do Papa à Mongólia, o cardeal Giorgio Marengo falou sobre a repercussão da passagem do pontífice no país, Gabriel Fontana. Marengo também indicou que ainda que a visita do Papa tivesse como cerne a comunidade católica, o resto da população a considerou muito positiva. Segundo o prefeito apostólico, muitos falaram sobre como o Papa conseguiu realçar a beleza, a originalidade do povo, citando que os discursos de Francisco continham elementos que faziam as pessoas sentirem orgulho de serem quem são, porque muito espaço foi dado à beleza, à riqueza deste povo, às suas tradições, à sua história. Para conferir mais detalhes e também outras notícias da igreja, acesse nosso site, noticias.cancionnova.com e nos siga em nossas redes sociais. Da redação, Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. Na Índia, missionárias da caridade recordam o 26º aniversário de morte de Madre Teresa de Calcutá. Mais detalhes com Rodrigo Fernandes. No dia da festa litúrgica da Santa dos Pobres, o arcebispo de Calcutá, Tomás de Souza, celebrou a missa com as religiosas. Como acontece todos os anos, após a celebração da Eucaristia, as missionárias e o arcebispo rezaram junto ao túmulo de Madre Teresa. Considerada exemplo de fé, a religiosa sempre dedicou a sua vida para os mais pobres e necessitados. Atualmente, a Congregação das Missionárias da Caridade mantém 610 casas de missão espalhadas em 123 países. De Cachoeira Paulista, Rodrigo Fernandes, para o Boletim de Notícias. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você confere logo mais no Canção Nova Notícias, às 18h45. Ótima tarde para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri